É que a favela é uma só de ponta a ponta, é só guerreiro, fé em Deus para os parceiros É que a favela é uma só de ponta a ponta, é só guerreiro, fé em Deus para os parceiros Eu tô no tarde, na capela, vou na caixa, passei na rua do meio, foi liberdade pros guerreiros Foi pé em Deus para a família, é só mano de tatiquinha, cinco, dois e as casinha fechou É sintonia, é sintonia Tô rivando do bava, a comporta traca, tô invadindo a sua mente e o seu corpo não para Derrote ma ponte, o bonde chapa quente, pilatra uma mangue seco, fortalece a corrente E pra finalizar, pra acabar essa estrofe, então chega Com Deus, olha só os parceiros, fode É que a favela é uma só de ponta a ponta, é só guerreiro, fé em Deus para os parceiros É que a favela é uma só de ponta a ponta, é só guerreiro, fé em Deus para os parceiros Situação difícil, faz de família passar, e cada vez aumenta o ritmo da molecada Tá certo do boldim, pra relaxar a mente, pra quando eu for relatar, voltar a chapa quente O que eu canto é real, não é apologia, não vem me criticar, para de patifaria Eu vim do gueto, eu sou do gueto, eu represento o gueto, minha humildade me mantém com meus parceiros É que a favela é uma só de ponta a ponta, é só guerreiro, fé em Deus para os parceiros É que a favela é uma só de ponta a ponta, é só guerreiro, fé em Deus para os parceiros